Hoje é 3 de janeiro de 2017, eu queria desejar a todos um feliz ano novo, 2017 cheio de realizações. Está na validade ainda, ainda está na validade, só passaram três dias. Esse final de semana eu tive plantão, trabalhei, então não houve vídeo, não deu como fazer. E agora eu estou indo buscar a minha família. Mas 2017 vai dar uma atenção aos tutoriais, eu quero fazer o croma, vou mostrar como é que é um metalzinho, e o silicone. Só que o silicone, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que tem que ser um tutorial muito bem feito. Porque senão vai atingir direto o bolso de vocês, que não são materiais baratos. E a perda vai ser em tempo e dinheiro se for uma coisa mal feita. Então eu peço um pouquinho de paciência, até eu elaborar alguma coisa realmente que satisfaça todo mundo. E eu fique tranquilo de que não dei prejuízo a ninguém, e que consegui ensinar legal. Então um abraço a todos, feliz ano de 2017, e até a próxima.